A vazão dessa aqui, apesar de eu ter uma turbina, eu vou aumentando a litragem, vou ver qual é o tamanho da bomba que eu tenho lá fora, porque a de lá joga muito mais água que essa aqui, circula muito mais, pouca de 50 livres, sem nenhuma obstrução, mas essa aqui está filtrando bem, está vendo aí?